Acesse o site do Graça Jovem, www.graçajovem.com.br Confira notícias, pregações em áudio Seja forte, seja corajoso e quem luta e briga com você é aquele que tem poder de derrubar qualquer inimigo Sala de bate-papo Mensagens bíblicas A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria Fotos e coberturas de eventos gospel Mande suas dúvidas, o pastor responde Fique por dentro do Grupo Jovem da Igreja da Graça